Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui vou te falar sobre mão esquerda, a posição, a postura da mão esquerda, quais são os pontos de contato e a posição dos dedos na corda, a importância de eles ficarem como eu vou te ensinar. Presta atenção, vai até o final e deixa o seu comentário falando o que você achou, se você já segurava assim ou não, tá bom? Vamos lá! Primeira coisa é, para você ter uma boa mão esquerda no violino, você precisa de ter ajustado certinho a sua espaleira, a sua queixeira e ter entendido muito bem a posição do violino aqui. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre isso, não vou ficar falando detalhadamente sobre esses assuntos, então procura aqui no canal como segurar o violino, tá bom? Tem outro vídeo sobre como ajustar a sua espaleira e sobre queixeira e aí depois que tudo isso estiver em ordem, aí você vem para a mão esquerda. Por que, Ricardo? Por que que eu preciso ver isso aqui primeiro? Porque se você não estiver segurando o violino com a sua cabeça, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir ter a sua mão esquerda relaxada, ela vai ficar uma mão assim dura, apertando um dedo, apertando o outro. E as consequências disso, quais são? Se você não tem uma boa mão esquerda, esquece fazer um vibrato de qualidade, esquece fazer mudança de posição, esquece fazer cordas duplas, porque para todas essas técnicas, todas essas habilidades que eu mencionei agora, se você não tiver com a sua mão esquerda muito bem colocada, muito bem alinhadinho aqui do jeito que eu vou te falar, você não vai conseguir aprender nenhuma dessas técnicas e tem aula aqui no canal sobre isso, tá bom? Inclusive, vou fazer um convite para você, se você quer aprender vibrato, mudança de posição, quer ser meu aluno, então vem para o meu curso online, que tá o link aqui na descrição, tá bom? Você paga um valorzinho nesse daqui, ó, e aprende tudo isso, e vai ter franqueza para tocar. Ricardo, quais são os princípios da mão esquerda, então, no violino? Número um, tá segurando o violino bem colocado em cima do ombro, com a sua cabeça e não com a mão. Então, o violino tem que estar bem preso aqui, tá bom? Depois disso, próximo passo, segundo ponto, é que isso aqui, ó, o seu punho não pode estar dobrado nem para trás e nem para frente. Não pode estar fazendo uma lombada e nem a mão de bandeja de garçom. Se tiver, vai estar causando tensão, ok? Aonde você encosta aqui, olha bem aqui na minha mão, ó, aqui, aonde você encosta o seu dedão nessa parte do dedo, é o mesmo lugar que vai apoiar no violino, desse jeito aqui que eu tô te mostrando. Só que o dedão vai ficar na linha aqui onde é o dedo 1, aqui, o dedão. E essa parte aqui do dedo, que encostou aqui, você vai colocar ela mais para trás. Por quê? Porque quando você for abaixar o dedo 1, 2, 3, eles vão cair no lugar certo. Olha aqui, ó, ok? Para de olhar o meu cabelo branco aí, olha na mão esquerda aqui. Ha! Olha só. Então, o segundo ponto é você trazer a sua mão para cá. Faça bastante exercícios assim, eu trabalho isso com os meus alunos, só trazer a mão, colocar e tirar. Trazer, colocar e tirar, ok? A sua mão não pode apertar o violino. O dedão aqui, desse lado, ó, não pode fazer assim. Se o dedão estiver fazendo assim, vai dar errado. Você vai ficar com uma mão ruim. Não vai fazer um bom vibrato, não vai tocar bem, ok? Não vai conseguir mudar de posição. Próximo passo. Daí você vai aprender a colocar os dedos na corda. Posição dos dedos na corda é esse lado aqui, ó. Esse lado do dedo 1 e do dedo 2. Dedo 1, dedo 2. Esse lado aqui do dedo, você vai colocar na corda. Não pode ser esse lado. Não, tem que ser esse. Esse lado. O dedo 3, ele vem mais em pé no meio do dedo mesmo, ok? Mas, aqui é desse lado e aqui é desse. E, você tem que prestar atenção numa coisa. Quando você colocar os dedos na corda, tem que fazer meio que uma casinha assim nos seus dedos, ó. Isso aqui. Se o seu dedo estiver meio assim, ó, deitado, e aí se sua unha estiver comprida, você não vai conseguir fazer isso que eu estou te falando, tá bom? Quem tem a unha comprida, geralmente faz isso aqui, ó. Entorta a mão esquerda pra cá. Por quê? Precisa pôr o dedo meio deitado porque a unha está comprida. Unha comprida com o violinista não combina. Pode cortar se você quiser aprender direitinho, tá? Aí você vai treinar, colocar os dedos e eles têm que ficar desse jeito aqui, ó. Em pé na corda. 1, 2 e 3. Fazendo uma casinha, ok? Ah, Ricardo, mas por que assim? Me fala por que, bem de pezinho. Por quê? Assista os vídeos de grandes violinistas. Sarah Chang, Hilary Han, Joshua Bell. Assista violinistas, grandes violinistas tocando. Fica prestando atenção quando dá zoom na mão desses caras e você me diz se algum deles toca com o dedo deitado. Ah, mas eu vi, o Pelman toca. O Pelman é exceção. O Isaac Pelman é exceção, tá bom? Você vai encontrar um ou outro que toca e dá certo. A maioria, quando você vê eles pondo em pé. Por que pôr em pé, Ricardo? Porque é onde você consegue digitar direitinho com qualidade. Rápido. Entrar rápido no acorde e sair rápido. Isso dá clareza no som e dá a sua mão relaxada e você consegue tocar notas rápidas e fazer todas as técnicas que eu te falei, ok? Entendido isso daqui, aí você precisa de um passo a passo de exercícios, que é por isso que eu te convidei para ser meu aluno no curso online, tá bom? Então, as chances são enormes se você começar a aprender sozinho, na sua casa, sem alguém olhando e falando, não, cuidado com isso, cuidado com aquilo, que é o que acontece no nosso curso. A gente dá um feedback para vocês. Por que que vai dar errado? Porque você não é bobo, você é muito inteligente. Eu tenho certeza que você é muito inteligente. Por isso você está aqui assistindo o vídeo do canal Dicas para Veministas, ok? Mas por que que eu estou falando isso? Porque você sabe o que você quer ouvir, mas você não tem a técnica e você vai dar um jeito de tirar aquele som mais ou menos que você quer ouvir, aquela sequência de notas, pensando numa música. E aí você vai aprender errado, porque não vai ter ninguém para te corrigir. Então, muito cuidado com isso. Recomendo sempre que você procure um professor aí na sua cidade. Se não tiver, nosso curso online, que o link está na descrição aqui. Chama no WhatsApp aí, que a gente tira todas as suas dúvidas, ok? Essa é a mão esquerda, a forma tem que ficar assim. Coisa muito importante, presta atenção. A palma da mão não pode estar olhando para você. Ela tem que olhar para lá. E essa daqui que você vê agora é a forma que tem que ter a sua mão. Olha aqui o dedão como tem que estar relaxado, não pode estar dobrado. Se tiver dobrado, tem tensão, ok? Tem que estar relaxado. Não pode dobrar. Esses são os princípios para ter uma boa mão esquerda do seu violino. Bom, cuidado, porque a única certeza que eu tenho é que se você estiver aprendendo errado, aprendendo sozinho, você vai errar. Tá bom? Para não errar, vem para ser nosso aluno. Se inscreve no canal aqui. Deixe o seu comentário e me segue lá no Instagram, arroba ricardossander. Obrigado e até mais. Deixe o seu comentário.